E aí, galera, e aí? Tudo alto astral? Aqui tudo no maior astral. Hoje na Enciclopédia do Rock tem homenagem, tem comemoração. Oh, yes! Já descobriram o que é? Estamos em junho, hein? Ah, não. Já comemoramos os 25 anos do alto-falante da Enciclopédia do Rock. Hoje nós vamos fazer uma outra comemoração. A história é essa. 18 de junho de 1942, a Europa sofria com os nazistas e a Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra já tinha se livrado deles, né? Da possível invasão pelo ar da Luftwaffe, que foi rechaçada pelos Spitfires britânicos em 1940, o que se tornou famoso como a Batalha da Grã-Bretanha. Bom, nesse 18 de junho de 1942, em Liverpool, cidade do norte da Inglaterra, uau! As margens do rio Mercy, nascia James Paul McCartney. Hoje, Sir James Paul McCartney, o velho maca, um dos maiores gênios da música universal de todos os tempos. Ele está tão no patamar de um Johann Sebastian Bach, de um Ludwig von Beethoven, etc., etc. Bom, a história mesmo começa no dia 6 de julho de 1957, quando um amigo em comum, Ivan Vorhan, apresenta Paul McCartney para um carinha chamado John Lennon. Ali estava formado o embrião de uma das maiores, ou, aliás, na minha opinião, de todo mundo que vive o rock'n'roll, vive a música no mundo inteiro, estava ali se formando a maior banda de rock'n'roll de todos os tempos, tenho dito. Isso por quê? Você pode pensar assim, o que é isso? Esse cara está viajando. A maior banda de rock'n'roll de todos os tempos é o Led Zeppelin. Aí o outro pode retrucar, não, eu gosto da... A maior banda de todos os tempos é o Black Sabbath. Aí uma garota fala, não, é The Daws, Jim Morrison, meu ídolo. Vocês têm que pensar uma coisa, galera. Ozzy Osbourne, Robert Plant, John Bohan, Ian Anderson do Jeffrey Toll e tantos outros músicos eram do Gênesis, eram garotos de 13, 14 anos. E quando explodiu a bitomania em janeiro de 63, na Inglaterra, e começou a tomar conta da Europa, demorou um ano para eles atravessarem o Atlântico e ir para os Estados Unidos quando eles estouraram em fevereiro de 64. Mas ali em 63, please, please me, no começo desse ano, já era segundo lugar na Inglaterra e logo depois foi para primeiro e eles começaram a pôr hit atrás de hit. Então aquela meninada que eu te falei aí, Ozzy, Plant, Bohan e outros tantos, se espelharam nos Beatles para falar ah, eu quero ser um Beatle, eu quero formar uma banda de rock. Bom, deu no que deu, né? Para mim, a maior banda de rock and roll de todos os tempos. Acontece que uma hora o casamento acaba, né? Então no final dos anos 60 ali, John Lennon já não estava se dando bem com nenhum dos outros três, né? Negócio dele era só a Yoko, 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 Yoko. E ele entrou no amor, nós só vamos gravar o Abbey Road, começou a esbravejar e chega. Ponto final, não quero mais continuar como um Beatle. Só que o Paul McCartney, muito esperto, no dia 10 de abril de 1970, no meio daquela panela de pressão toda envolvendo a banda, ele reúne a imprensa e declara eu não faço mais parte dos Beatles. Aquilo foi uma bomba, né? Não só no mundo inteiro, principalmente para o John Lennon, que ficou furioso, porque ele que queria terminar com a banda. E o Paul passou na frente dele. Tem um filme que é verídico, o filme, claro, com o ator, mas o fato aconteceu. O John Lennon foi de limusine até a porta da casa do Paul McCartney em Londres. Ele estava na fazenda dele, na Escócia. Com o disco já dele, McCartney, o disco de estreia, apedrejou as vidraças da casa. Foi, sabe, escrachado por um monte de meninas adolescentes que ficavam ali, fazendo hora na frente da casa do Paul. chamaram ele de imbecil, idiota. Ele não está aí, não. Está viajando, seu bobão. A coisa é essa. E o McCartney lançou esse primeiro álbum dele, que é fabuloso. Ele toca todos os instrumentos e tem a Linda como parceira, né? Tocando teclado, batendo fotos. Ela era uma fotógrafa profissional, herdeira da Kodak. E é isso aí. No ano seguinte, ele lança o Ram Carneiro, né? Um negócio totalmente familiar também. Ele na Escócia, né? Na fazenda dele. Criação de ovelhas, carneiros, né? E cavalos também, né? O cara estava estribado. O terceiro álbum, eu adoro. Wild Life. Aí já com o Danny Lane, ex-guitarrista dos Moody Blues, nos primórdios dos anos 60. E olha, é vasta a discografia do Wings, né? O cara está na ativa até hoje. Nós estamos comemorando 80 anos de Sir James Paul McCartney. E já está em excursão aí. O Brasil está no roteiro. O cara não para, porra. Olha, a discografia dos anos 70 é maravilhosa. London Town, Send My Regards to Broad Street, entre outros, né? Wings Over America. Triplo ao vivo nos Estados Unidos. Infelizmente, nesse ano de 79, morre um fantástico guitarrista deles, Jimmy McCullough. Morreu novinho ainda, de overdose, de droga. Mais um para a lista e tal. Mas o Wings continuou. Anos 80, anos 90. Incansável Paul McCartney. Aqui a gente manda o Happy Birthday para esse gênio da música universal. É um dos maiores gênios. É um ídolo meu. Gosto de todos os Beatles. Mas cá para nós. A carreira solo do Paul McCartney dá de 10 a 0 na dos outros três. Não que sejam ruins. A carreira do George Harrison é maravilhosa. Até o Ringo fez uma carreirinha solo bacana. Agora é do John Lennon perto do Paul McCartney. Sinceramente, me desculpem os fanáticos com o John Lennon. Mas a consistência, tecnicamente falando, musicalmente, instrumentalmente, a do Paul dá de 10. E ele está aí até hoje. 80 anos, Sir Paul. O alto-falante está aqui para te homenagear. Ok? Por quê? Porque rock and roll e Paul McCartney, Sir James, é para quem merece.